Um, dois, um, dois, três e tcharararara tchum Tcharararara tchum Tcharararara tchum Tcharararara tchum Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Foi esse o meu amargo fim Cara de gaiato, pinta de gaiato Foi o que eu arranjei pra mim Estavas roxa, foram trouxas pra fazer cartaz Na tua lista de golpista tem um bom bom a mais Quando a chanchada deu em nada Eu até gostei E a fantasia foi aquela que esperei Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Pela mulher que não quer Mas se ela quiser voltar pra mim Vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Foi esse o meu amargo fim Fera de galhaço, pinta de galhaço, roupa de galhaço Foi o que eu arranjei pra mim Estavas roxa, foram trouxas pra fazer cartaz Na tua lista de golpista tem um bom bom a mais Quando a chanchada deu em nada Eu até gostei E a fantasia foi aquela que esperei Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Pela mulher que não quer Mas se ela quiser voltar pra mim Vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Ih, meus amores Muito obrigada pra quem participou Eu amo vocês Tchau